E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spikes, e o vídeo de hoje, galera, vai ser aqui mais um vídeo de GTA 5 no PC. Dessa vez é o The Biggest Wallride do Guilherme 94, que está jogando aqui comigo. E é isso, deixa o like pra ajudar, passa o canal do pessoal que está participando aqui, que é o Pando de Nupan, que é o Hugo Kretz. Fala aí, galera. E seguinte, se você gostar, deixa o like, hein? Não vai esquecer não. E mostra para os seus amigos também, que vai ajudar muito o canal crescer, que estamos com quase 100 mil. Então, é nóis, olha o vídeo. E tem R1 Custom Work, ah, não sei. Ah, só tem o, como é que chama? O Tiles personalizado, é. Eu tenho um RN de... Nossa, já começa aqui, velho, o tamanho do bichão. Ah, então. Um bicho vindo. Será que eu consigo falar aqui? Caraca, R1, tá a hora do cara ali. Eu só tenho o Tiles personalizado desses novos, me ferrei. Bora, Júnior. Vamos lá. Não, Júnior. Vamos bater, já, velho. Ai. Caraca, vamos lá. Diz o Guilherme que isso aqui é grande, hein, galera. E olha o som do meu jogo parando. Olha o leap ali, velho. Tô vendo o final, ó. Tô vendo o checkpoint. Só tem um checkpoint, mas diz ele que isso aqui demora. Não bate em mim, não, ninguém, por favor. Aham. Nossa, velho. A buzinona. Ele é gruda pra caramba, né? É um checkpoint. Se errar aqui, já era, filho. Nossa. É isso. Como é que ele começa a escorregar, tá ligado? Vai mais em cima dele, ó. Eu tô apertando um monte de vez dele, né? Não, não. Eu também, tô fazendo isso. Você não joga no controle também, Igor? Igual eu no PlayStation 4? Não gosta, não? É por causa que... O seu dia 7? No USB... É 8. Só que no USB 2.0, ele tá bugando. Ah, bom. Caraca, velho. Olha os caras lá na frente, velho. Olha a diferença que o personalizado tem. É, então. Olha só. Tô louco, velho. Mano, a gente vai ficar uma hora aqui, quase. Acho que o negócio é subir e descer. Colorido agora. Eu pego mais a velocidade. Será? Eu não gosto de ficar descendo o 8, não, cara. Eu desci. Que isso, velho? Não, eu tô fazendo isso. Olha os caras se batendo ali. Ah, não. Rodou não. Achei que tinha rodado o leap ali. Caraca, talvez... Talvez você... Batendo um aspecto muito... Batalha de Flash, tá ligado? Flash contra Flash reversa. Né, velho? Caraca. Mano, ele falou que isso aqui demora. Isso aqui deve ter uns... Ai, 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 não. O Pano conseguiu errar nesse World Ride. Caraca. Não errei, não errei, não errei. Voltei, voltei. Que sorte, hein. Eu fui falar quase que eu errei aqui. Meu carro sambou. Eu fui muito pra cima. É só dar uns toquinhos. Sério? Pense em... Pense em... Pense em... Pense em um bom ponto. Pense pior. Podia ser um fininho de moto em cima desse carro. Ai. Caraca, imagina. É verdade. Ah, aquele fininho de moto é igual o leap. O leap só chamava fininho de moto, cara. Caraca. Imagina um fininho de moto em cima desse negócio. Caraca, você é louco. Nossa, o Zidê é pro Goi, ó. O Zidê é pro Goi. Pega, você pega pra gravar as nove da noite. Zidê é pro Goi. Pra acordar às sete da manhã no dia seguinte. Pra o cara te chamar pra uma maratona de fininho de moto. Alguém caiu? Quem sabe o que é. Live de vinte e quatro horas. O Tom chega no... A continuação do All Ride ali. Olha isso. Só que ele fez o All Ride muito... Cara, eu ponto no Mar Príncipe. É, mano. Caraca, velho. Nunca acaba, mano. Cara, isso é dos... Aqui tá em segundo de... Assim, pra sempre, mano. Olha o Spags aqui, velho. Eu tô cansando dele. Ah, você é personalizado ou não? É. Tá, por isso. Ah, é por isso que ele é roubado. Por isso que você é roubado. Cuidado aqui. Eu tava longe de todo mundo, hein. Por isso que você é roubado. Por isso que você é roubado. Ai, Gu. Não te bato não, Gu. Pera aí, Gu. Chega aqui. Fica do meu lado. Não me abandone. O que é isso? Falou, falou. Ah, cara... Nossa, sei que ela com o Vinho, velho. Tem mais aqui chegando ali atrás, hein. É o Vitão. Ó, o Vitão também tem personalizado nisso aqui. Mano, se eu errar aqui já era, gente. É, então, é basicamente isso, né. É o maior roule ride aí, Gu. Como é que tá a sua vida na escola? É, vamos falar sobre a vida aqui. Tá indo, né. Corrida super emocionante. Você tá aqui em sério mesmo, Gu? Segundo ano? Primeiro? Primeiro. Primeiro ano? Como é que tá a química no primeiro ano aí? Tá difícil? Tá indo, né. Tá tranquilo até. Tá indo? Você tá bebendo muita... Muita H2O? O Vitão que eu tô com o Carregal... Ah, não. O dele tem Neon, é personalizado. Ah, bom. Acho que esse punk dele aí é só fachada, tá ligado? É só pra fingir mesmo. Na real, acho que ele curte um axé, uma Ivete Sangala aí, uma Viveta. Viveta. Tá ligado esses caras aqui? Pô, eu quero ver a Viveta. Tudo a batata, tá ligado? Aquelas roupas de... Então, é igual o cara de chile de combate, né, lá. O que é o nome dele, agora? Caraca, vai dar volta no mapa mesmo, mano. A gente passa do aeroporto. Caraca, vou ter que desligar isso aqui. Mano, do céu, a minha mão tá suando aqui já. De tanto ficar segurando o R2 aqui. Porque quem não sabe, eu jogo com controle de Playstation 4 agora. Não jogo mais com o Jacksbox. Mano. Eu só vou ter um problema no dedo aqui. De tanto ficar apertando o D. Eu tô dando um soquinho aqui pra direita também, lá, com o dedão. Claro, né? Mas olha, eu tô tentando... Ele podia ter deixado um pouco mais fino pra ficar com um pouco mais de dificuldade, tá ligado? Ah, mas eu... Todo mundo ia errar. Não, então, seria menor. Tipo, seria só no máximo... Até aquela parte ali que tem a voltinha, a curvinha ali. Ah, você é louco? Só cinco minutos de all right? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Buguei a câmera aqui. Só cinco até agora, né? Isso que ele deve estar na metade. É, na verdade, a gente foi na primeira curvinha. Não dá pra ver o all right ali, o ponto final. Ok, né? Oh, escreve aí onde é que fica o ponto final, o Hugueler. Aí vai ter que escrever, vai cair. Vamos somar um chá. Vamos falar sobre a vida aí, ó. Junior Punk, você tá fazendo faculdade, tá na escola ainda? Tá em greve essa escola, né? Tá ocupado lá, né? Você vai lá dormir, jogar um LOLzinho, um dotinho e coisa lá, não? Eu não. Um CSGO. Ah, vou fazer isso aqui em primeira pessoa. Nossa, é louco, faz isso não. Hoje o meu pai... Primeira pessoa fica da hora. A minha tem um churrasco. Deixa eu ver. É o quê? É verdade. Olha. Que lindo, primeira pessoa em 60 FPS. Olha, se você descer, fica mais rápido mesmo, velho. Olha só, se você descer, pega 120. Ah, só que eu vou descer isso aqui, arriscar e perder o... É verdade. Olha, tá 125, velho. Não, eu montei só 110 mesmo, tá ótimo pra mim. Caraca, 130. Caraca, eu... Ah, vocês estão vendo agora. Primeira pessoa. É muito bonito, velho, com os gráficos assim, igual eles estão. E... 60 FPS, velho. Olha só. Vai na hora, velho. Olha pra esquerda aí. Olha pra esquerda, que da hora. Ai, meu Deus, que susto, velho. Eu fui lá pra esquerda aqui, deu mó vertigem, mano. Caraca. Caraca, velho. É porque eu olhei lá pra baixo. Olha só, olha só de novo, ó. Olha isso, olha aí, gente, ó. Aí vai aparecendo. 90 views. E é a notícia. Imagina, eu tô jogando aqui do nada. Eu... É, 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 eu... Mano, é muito louco. Olha o chão ali, gente. Olha aquilo ali. É, então, pô. Mano, que loucura. Não, deu medo de cair. Não, pra caramba. Agora é... Vou olhar pra cima agora, ó. Olha o céu. Olha o design. Os designers fizeram um ótimo trabalho. Pedal. O carro pode ser também. Aqui só o carro. É. Tem essa borboleta aqui. Parece aquele G... G... Não, como é que é? G27? G27. É. Da hora, fi. Olha o painel dele aqui todo. Muito bonito. Vamos olhar pra baixo de novo. Uhul! Pera aí. Deixa assim. Na primeira vez foi difícil, né? Na primeira vez foi difícil. No começo foi difícil. Agora tá... Nossa, tem mais uma curva ali, mano. Caraca. Eu tô vendo a curva aqui também. Ah, não acredito. Eu não tô vendo curva nenhuma. Ah, já, já. A curva tá na frente, mano. Caraca, Rougar. Quantas horas o Guilherme passou pra fazer esse serviço aqui? Esse cara tá muito longe. Ele sumiu do mapa pra mim. Cara, 7 minutos de corrida. Meu Deus. Vai dar... Ainda valeu no início. Deve ser uns 10 minutos. E eu acho que alguém vai tomar INC, né? O Panda talvez tome INC. Nossa. Nossa, sai fora. É verdade. Eu acho que vai. Se os pagos acabar tomam, né? O Renk não tem como esperar. Nossa, é verdade. Eu sou o quinto, mano. Ah, meu Deus. Não, não, não. Quase, velho. Eu fui olhar. Ih, que pode estar na longe. Mano, que susto, velho. Tô pertinho, velho. Eu fui olhar aqui na esquerda da lista de nome. Ô, até RPA aqui agora, velho. Cê é louco. Quase que eu passei por cima do All Ride. Gelei, tá? Ah, eu vou... Vai ganhar o buscar. Mano, gelei muito aqui agora. O coração tá dando papitação aqui agora. Cê é louco. Os caras tão muito longe. Ah, não. Na real... Se eu errar, eu fecho o GTA. Vamos fazer outra coisa, cara. Não, você não fecha. Espera acabar aqui pra nós chamar outro. Faz um chimarrão aí, né? Cê é absurdo. Não, ele é do Paraná, ó. Tô louco. Ele é paranaense daí. Ele não é do Sul, Tchê. Caralho, o cara acha que... De São Paulo pra baixo. Não, ele é do Sul, mas ele não é do Rio Grande do Sul. É, acho que é. Ó, de São Paulo... Pra baixo de São Paulo tá o quê? Tá no Sul, Tchê. Tá no chute, São Paulo. Aí, os caras... O Guilherme terminou. Ainda bem que eu postei 10 mil nele, hein. Ó, o Libro também terminou. É, eu também postei 10 mil. Será que a gente vai ganhar? Vou acabar também aqui, hein. Oito... Cara, quase nove minutos. Ô, eu tô vendo um negócio ali. Será que é o final? Nossa, eu fiz até um... Drifter ali no final. A vida terminou, beleza. Ih, panda. Ô, espera mais pra mim não tomar isso. Como que eu vou esperar? Não tem como. Eu juro que se o Jackpoint tivesse, tipo, num chão, numa plataforma que eu pudesse ficar em cima, eu esperaria, gente. Mas... É difícil. Desculpa, é a vida. Não tem como. Tá na minha frente, gente. Tá na minha frente, ó. Ai, eu passo direto e erro. Aêêê! Nossa, aleluia. Acabou com sim. Nossa, minha mão tá suado. A mão, olha só. Meu Deus. Não sei se deu pra ver, minha mão tá, tipo, encharcada de suor, velho. Que viagem. Vou terminar. Vou terminar. Nossa, acho que não vai. Vai que dá, vai que dá. Dá tempo, sim. Acho que todo mundo vai terminar Dá sim, dá sim Olha, o Roblox vai terminar também Vai dar tempo, acho que só o... Todo mundo vai terminar, boa Boa, galera, isso aí Caraca, muito bom Todo mundo, parabéns, gente 9 minutos Ó, o cara falando do Guilherme Vai dar treta, hein, treta, hein Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado Foi meio parado, a gente trocou uma ideia aqui sobre a vida Do universo e tudo mais, mas deixa o like pra ajudar Mas pros seus amigos, um abraço e até mais Falou!